Em uma academia, homem em cadeira de rodas circula entre os aparelhos de musculação e pesos. Meu nome é Henrique Samuel Oliveira Gugel, eu sou atleta de auto-heleofilismo, tenho deficiência física, sou cadeirante, professor de educação física e presidente da Associação Cearense do Esporte Adaptado. Eu tive deficiência há 10 anos atrás, decorrente de uma arma de fogo, no caso de assalto. Eu comecei no esporte praticamente depois de uma reabilitação. Eu tive uma trajetória profissional depois que eu tive a deficiência. Antes eu era com prática de uma atividade física mais regular, mas agora como atleta profissão, de treinar todo dia. Deitado de barriga para cima, Henrique levanta uma barra com peso em cada extremidade. A gente que é atleta, a gente sempre tem que fazer testes para poder saber qual a melhor modalidade para seguir. Primeiramente eu fiz um teste genético, fiz outro teste com o técnico da modalidade em algumas repetições que eu fiz para ele analisar, que eu nunca tinha me exercitado em uma barra de supine em si, depois de cadeirante. E a partir daí é que eu tive uma indicação de hipo-halterofilismo. Há um ano e meio, dois anos atrás, eu comecei a correr o Circuito Brasileiro Loterias Caixa. Acabei ficando no meu primeiro ano, entre os nove ou oito do Brasil, através desses resultados, com o meu treinamento adequado de seleção, um treino específico de seleção, e com o tempo eu também tive que buscar para que isso acontecesse, eu tive outros resultados mais expressivos, que em 2015, entre os seis, cinco do Brasil, já em 2000, agora em 2016, já está entre os cinco, entre os quatro do Brasil, que os caras que estão acima de mim têm o dobro do meu currículo. Deitado de barriga para cima, Henrique levanta e abaixa um peso em cada mão. O halterofilismo, ele é muito complexo com relação aos treinos, né? E nisso, quando você vai passando o tempo e treinando, você tem que achar um momento, digamos assim, que você tem um app para poder a coisa continuar. E quando foi no final do ano passado, que eu fui para a última etapa, quase com vaga para o Campeonato Brasileiro, foi um momento que eu pude ver que eu poderia. Em um dia, eu demoro uma hora e meia de treino, dependendo do dia. Quando eu estou no meu treino pré-competitivo ou competitivo, chega a duas horas e meia. Porque quem tem deficiência física, lesão medular, como eu tenho, a gente tem muito problema de se regular de acordo com o ambiente. Então, a gente não tem suor. Praticamente, em um treino, a gente termina com 38,5 graus, quase febre, em um treino. Então, a gente tem que dar pausas para que o treino ande. Na verdade, quando chega no ápice do calor, do cansaço, a gente tem que parar e depois continuar. No começo, foi bem complicado, porque eu treinava num banco convencional, tive que fazer alguma adaptação de improviso, e não tinha um banco adequado. E já com a compra do banco no ano passado, que eu tive que mandar fazer um, aí eu pude ter uma condição real de treino. Sentado em um aparelho, ele puxa com as mãos uma corda do alto até o peito e levanta pesos que estão atrás dele. Está questionando a Paralimpíada? Bom, eu gostaria de convidar quem está assistindo. E a gente tem aí grandes atletas do Brasil inteiro, que o Brasil próprio ainda não conhece. E a gente quer, vamos dizer, mostrar ao Brasil o que as pessoas com deficiência podem. Isso a nível de esportes. Então, a gente convida todo mundo para a gente assistir esse mega evento do planeta, que com certeza para vir para o continente da América do Sul vai demorar realmente para um evento esse acontecer novamente. Henrique circula pela academia entre os aparelhos. E aí